Desmitificando vídeos. Você me marca nessa foto dessa ravina, depois dessa rena, e depois o resto de osso dessa rena dentro da ravina. Eu não consegui imaginar a dor que esse animal aqui sofreu. Bom, pesquisando sobre essa imagem, eu não encontrei muita coisa sobre ela, a não ser um post do Reddit e também no Instagram, onde eu falo que o resto mortal dessa rena foi encontrado lá na Groenlândia e faz sentido, já que esses animais vivem lá. Mas não se sabe como esse animal ficou preso ali, pelo menos eu não encontrei nenhuma fonte que responda isso. Alguns usuários do Reddit falam que o animal estava andando normalmente quando ele caiu nessa ravina e ficou preso com seus chifres. Por esse motivo ele não conseguia se mover e nem sair daquele local. Infelizmente ele acabou falecendo ali mesmo, tendo uma morte longa e dolorosa. E tem outras deduções que dizem que esse animal não ficou muito tempo vivo ali. Isso porque dizem que algum criador pode ter chegado ali perto dele e acelerado a sua morte. E o pior é que ele estava preso e não conseguia nem se defender. Se isso realmente aconteceu, a natureza é assustadora às vezes.